Salmo 123 Prece por rápido auxílio divino Cântico de peregrinação Ergo meus olhos em tua direção A ti que habitas nos céus Nota de Odapé 1 O mesmo Deus que reside no templo terrestre Em Sião Nos corações dos crentes Habita os céus e todo o universo Sua misericórdia e compaixão são ricas Para com todos que o buscam com humildade e fé Salmo 2, versículo 4 Salmo 9, 11 Salmo 11, 4 Salmo 80, versículo 1 Salmo 99, 1 Salmo 113, versículo 5 Salmo 122, versículo 5 Salmo 132, versículo 14 Com os olhos dos servos estão atentos Como os olhos dos servos estão atentos A mão de seus senhores E os olhos da criada A mão de sua senhora Assim nossos olhos estão voltados para o Senhor Nosso Deus Até que Ele Expresse sua misericórdia Para conosco Piedade, Senhor Tem compaixão de nós Por quanto estamos cansados De tanto desprezo Estamos fartos De tanta zombaria Dos soberbos E da humilhação Dos arrogantes Nota J.P. 2 Desprezo será uma das mais terríveis punições Com que no juízo final Deus castigará as pessoas incrédulas Mateus 5, versículo 29 Lucas 12, versículo 5 Segundo a Pedro 2, 4 Apocalipse 20, 14 É um dos sofrimentos mais cruéis Que um ser humano pode padecer Especialmente quando é Desprezado injustamente Por seus parentes amigos O povo de Israel viveu historicamente Vários momentos de desprezo e humilhação Contudo De todos o Senhor livrou Israel Como na reconstrução dos muros de Jerusalém Na época de Esdras e Nemias Nemias 2, 19 Nemias 4, versículo 1 ao 9 Salmo 4, versículo 1 ao 9 E capítulo 6 Eu creio que é de Nemias também Nemias 2, 19 Nemias 4, versículo 1 ao 9 E capítulo 6 de Nemias Verdade, Senhor Tem compaixão de nós Porquanto estamos cansados De tanto desprezo Estamos fartos De tanta zombaria Dos soberbos E da humilhação Dos arrogantes